A CIDADE NO BRASIL 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 Vim cá para o Porto porque existia mais chances, não é? Eu sempre procurei a Português, de uma forma ou de outra foi uma luta, mas consegui. A CIDADE NO BRASIL Há mais para além de um check-in, um check-out. Isso é muito, muito gratificante. No Porto o cliente para repetir é por costa mesmo. Na Madeira, às vezes os clientes voltam. Quase que por tradição, aqui no Porto fazem mesmo questão de voltar porque houve qualquer coisa que lhes cativou a mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL as duas noção fez-me com que eu visse a vida sempre com um sorriso nos lábios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL eu já consigo perceber um bocadinho o cliente. Fazemos muita psicologia, ouvimos muito o cliente, fala e fala. Ficamos a saber da vida, dos problemas pessoais, dos filhos, das viagens. Então isso é muito gratificante. Temos de ter noção que quando nós entramos aqui, temos de ter uma mente aberta. Porque não sabemos quem está sentado e como é que vamos lidar com a pessoa que está sentada. Por isso tudo que vem de trás, que vem de casa, os problemas, as confusões. Temos que quando passamos pela porta do hotel, temos de deixar tudo na porta do hotel. A CIDADE NO BRASIL 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 Escolhi a perfeição. Eu não escolhi. Eu trabalhei na obra neste hotel do Marquês, construção civil. Eu gostei e então meti o currículo e depois fui chamado. Estou cá. No Liberdade, aconteceu que estragou-se uma bomba de circulação de água quente, o hotel ficou sem água quente. Tivemos que vir de noite, eu e o meu chefe Luís, tivemos que vir de noite substituir a bomba. Substituímos a bomba, amanhã o hotel já tinha água quente, ninguém deu conta porque foi de noite. Tchau, alguém. Eles chegam, eu sei o nome, sei o que eles gostam de tomar, de comer e isso faz toda a diferença no Porto Bay. O simples facto do cliente nos ligar a pedir uma escova de dentes, isso já muda uma logística imensa porque alguém vai ter que parar aquilo que estava a fazer para se dirigir ao quarto. Mostrar aos clientes que eles não são só mais um número, mas sim, são uma pessoa no singular, que existe um colaborador em cada unidade hoteleira, que o se espera e que sabe não só o nome dele, mas os gostos dele, os familiares dele, isso faz toda a diferença. Como uma cliente hoje disse, irei voltar, irei trazer a minha família toda, isso para nós faz toda a diferença. O que é que a gente faz? É isso, pessoalmente, e o que é que a gente faz com o que é? É isso, pessoalmente, comprarmos o que se compra para uma casa. a comida, bebidas, artigos de higiene, artigos de quarto, mas mais quantidade, mais variedade. Em vez de irmos a um supermercado ou dois, aqui vamos a dezenas de supermercados diferentes comparar as diferentes coisas que precisamos. Estamos numa fase devido à pandemia, ao retorno da atividade e ainda há problemas na cadeia de produção. Então temos estoque que usamos muito no verão, como as águas, mas que agora estão a ficar muito escassas. Então somos obrigados a estar muito atentos a essa situação. Hoje, sexta-feira, é um dia particularmente intenso, mas sim, no verão é todos os dias. Eu gosto, lá está, de falar com as pessoas, tratá-las bem, fazê-las felizes através da comida, não é? De lhes servir comida, de lhes prestar um bom serviço. Deixar cair pratos, sem dúvida, sempre foi o meu maior receio, em frente a toda a gente. Por acaso, ainda não me aconteceu assim nenhuma tragédia dessas, deixar cair pratos e sujar alguém. A gente trata como se fosse nossa, não é nossa. Há muitos anos aqui e a gente cuida com muito amor das coisas. A minha rotina é sempre a mesma, é fazer recepção, o bar, o ginásio e mais alguma coisa que aparecer e nós temos que fazer. Assim como eu tenho clientes repetentes que vêm ano após ano aos nossos hotéis, é tão importante contar com as nossas equipes e com a estrutura base das nossas equipes que está há muitos anos connosco. Eu venho de uma família numerosa, em que desde pequenininha tivemos que ajudar aos pais da cozinha. E então, eu desde pequenininha, desde 5, 6 anos, já gostava de mexer nas panelas. Tanto que aos 9 anos já cozinhava para 12 pessoas. Tínhamos uma cozinhera, lá que era a senhora Violante. Era uma excelente cozinhera. E fui aí que despertou, eu disse a ela uma vez, ainda vou ser cozinhera. Nós, em setembro, fazemos 30 anos a 24 horas por dia juntos. Conhecemos-se no curso, mas nós não conseguimos já estar um dia a um sem o outro. Ela é uma excelente profissional, não é só... é uma excelente profissional, além de ser minha mulher, é uma excelente profissional. E a gente joga bem juntos. Por vezes não precisamos de falar muito para perceber o que é preciso fazer. Nós conseguimos dividir o que é de casa e de casa, o que é do trabalho e do trabalho. Nós, em casa, não falamos do trabalho. Nós, no trabalho, não falamos das assuntos de casa. Nós temos vários casos de irmãos, cunhados, maridos, mulheres, pais, filhos, etc. Nós nunca fomos contra isto e, se calhar, até estimulamos. Nós tivemos a fazer à volta de 400 litros de molho bolonheza. Tivemos a fazer... hoje estou a fazer à volta de 120 litros de ministrone. Bolas de pizza é um exemplo. Nós fazemos cá muitas. Nós temos, neste momento, 2.500 bolas para mandar para o continente. Normalmente, todas as quintas-feiras, à tarde, eles entregam nas minhas mãos os pedidos para a semana seguinte. Desde todos os hotéis, como os pedidos daqui da Madeira, como os de Lisboa, do Porto, do Algarve. São as pessoas que tornam este edifício um hotel. Todo este conjunto que faz esta grande orquestra tocar em sintonia. Não podemos começar a trabalhar, a entrar para fazer quartos antes das 8 e meia. O que é que exige? Mais um pedaço de esforço nosso, porque, como você está a ver, os quartos são maiores. A gente tem uma lista diária de 13 a 14. Temos duas profissões mundialmente que desgastam completamente. que é andares e copas. É verdade. Mas não sei o que faria. Não sei. Não. Eu já tive outras experiências e acabei aqui. A nossa área, mais back office, não temos contato direto com os clientes. Nós falamos com os clientes através de e-mails e pelo fundo. Não tenho assim um contato mesmo direto. Quanto mais sei o envio da faturação, mais parece que recebemos as faturas. E, portanto, essencialmente, se não chega o dinheiro da faturação, não se paga os fornecedores, não se paga os salários. Mas é tudo, por isso, é uma grande responsabilidade. Porto Bé, reservas, boa tarde. Fala, Riquel. Com certeza, e pretende ir para aquele hotel, a sua reserva. A nossa taxa de clientes repetentes é bastante grande. É um motivo de orgulho da Porto Bé. Lembro-me sempre de um cliente nosso frequente no Algarve, no Porto Bé Falésia. Todas nós cá já conhecemos o seu tom de voz. E, quando atendemos, dizemos logo o nome. E ele fica sempre feliz com esse reconhecimento. Eles sempre são atraídos pelos preços diferentes. Então, eles gostam muito de ter suas vantagens competitivas perante aos outros sites de reservas. Sentimos um grande boom de chamadas e de e-mails também, de reservas a entrar. E é claro que é preciso saber gerir. Eu falo aqui no estresse do saber atender uma chamada e logo que acaba essa chamada já está a receber outra. Todo o nosso trabalho vai nessa direção. Ter a possibilidade de cada um dos nossos clientes, quando se lhe pergunta, acha que você recomendaria este hotel a um amigo? Ele diz sim. Eu sempre trabalhei na agricultura, quando eu era criança. Portanto, quem trabalha, eu costumo dizer, quem trabalha na agricultura sabe trabalhar no jardim. E eu também não tenho muitos estudos, portanto, juntou-se o útil ou o agradável. Eu gosto de acabar o fim do dia, o meu trabalho, e olhar para trás e ver que está limpo e está verde e ver bonito. É por isso que me dá a satisfação de fazer o que eu faço. Muitas vezes a focação desenvolve-se ao trabalhar na equipa. Fica como aconteceu. Eu não tinha muita ideia do que era a cozinha. Participei no... Estive na escola, tirei um curso e a partir daí, só a partir do segundo ano, consegui perceber que era mesmo isso que eu queria. Chego ao hotel, sei que tenho uma missão para fazer, e então começo a trabalhar e vem aquela adrenalina e temos que... Não é pensar todos os dias no prémio que temos para defender. Tem que vir à procura de uma experiência. Somos nós que temos que preocupar com a parte do tempo e não perturbar essa experiência que... Isso é um trabalho nosso. Nós há que temos que desenhar e pensar as coisas de maneira a que haja uma sequência e que as coisas cheguem no tempo que nós queremos, nas cozadeiras que nós queremos. E para o cliente isso nunca deve ser uma preocupação. Porque ele vem para a experiência, vem para os afroeres de uma boa refeição. Não... Eu não imagino o que vem por troço. Ninguém quer pratos bonitos sem sabor nenhum. Estão sempre como hoje. Sempre que nos vemos, já nos tratamos pelo nome. Se não for pelo nome, é falar das nossas famílias. Muitos deles trazem os netos, os bisnetos. A esposa do cliente era uma pessoa muito carinhosa, muito minha amiga. E foi difícil, foi difícil. Mas eu também fiquei contente por ele voltar e poder ultrapassar. E ele disse mesmo, eu precisava de vir aqui, onde estive muitos momentos felizes. E eles dizem, é como voltar a casa. Este é o cantinho deles. Faço recepção. Atividade principal é recepção com apoio a bar e restaurante. O facto de sermos pequeninos e estarmos aqui situados exige um bocadinho mais. Porque é a parte do acolhimento, do acolhimento, na recepção. E todos nos conhecemos. Algumas pessoas parecem que vêm à procura da família mesmo. Temos clientes que vêm quatro vezes por ano. Já nos mandam mensagens. Quando é que vai haver a festa do Arraial? No Santo da Serra, por exemplo. Acabamos por ser um bocadinho psicólogos de algumas situações. Há pessoas que vinham com alguns familiares e entretanto continuam a vir, mas perderam algum familiar no exílio. O diretor de alojamento tem que andar bastante pelo hotel. Esta é uma das minhas principais atividades durante o dia. Eu digo que eu passo pelo menos metade do meu turno aqui, do meu período de trabalho, a caminhar pelo hotel. Então, como tem gente desse departamento distribuído por todo o hotel, é isso uma das coisas que eu faço. Conhecem as pessoas há muito tempo e as tratam como família. Há clientes aqui que eles chegam, abraçam os funcionários, beijam os funcionários, os tratam pelo primeiro nome e querem ser tratados também pelo primeiro nome, trazem presentes, enfim. E gostam dessa proximidade, gostam de saber da vida da pessoa. Eu trabalhava num hotel que era um hotel de cidade, numa cidade enorme que é São Paulo, e vim para Madeira, me surpreendi de ver o recepcionista sair de trás da recepção e dar um abraço, dar um beijo no hóspede, enfim, isso de fato é algo muito único daqui. Quando comecei, comecei a trabalhar no primeiro hotel do grupo, o Eden Mar, era empregada de quartos. Depois, entretanto, tive a oportunidade de trabalhar no restaurante, em seguida, passei para o bar e depois recepção, onde fiquei quase nove anos. E quando pensei que a minha carreira ficaria pela recepção, tive o maior dos presentes, que foi o convite para vir trabalhar para o Porto de Santa Maria, para ser guest relations. A minha profissão dá-me essa oportunidade de conhecer diariamente clientes de muitas nacionalidades. Oh, não! Wanted to put me crying? I cannot stand up. I cannot stand up. I cannot stand up. I live in the world every minute. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Please call me. I cannot stand up. 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 Não há nada mais profundo, mas também mais fácil e difícil de eu dizer, que é diretamente dizer a cada um dos meus colaboradores o muito obrigado. Deixámos um bocadinho a vida pessoal para trás, não temos Natal, não temos fim de ano, não temos Páscoa, temos que gerir bem as nossas férias com os aniversários da família. Os primeiros meses foi muito complicado para mim, eu já sabia a parte da empregada de mesa, de home service, mas ainda me estava a adaptar ao tempo e ao ser mãe, portanto, por vezes senti-me má mãe, outras vezes senti-me má colaboradora. Os filhos também começam a trabalhar nesta empresa e torna-se algo mesmo família, uma coisa mais fechada, mais nossa. Há certos eventos familiares que eu falto bastante por causa do trabalho, mas é o trabalho, é a minha vida e temos que todos compreender e quando eu não posso ir ter com a família, a família vem ter comigo. Trabalham no grupo 1188 pessoas. Um em cada três está no Porto Bay há mais de 10 anos.